A CIDADE NO BRASIL Qual é o nome dele? Mistério. Pegue. Um presente da floresta. Fica aí, o meu pai não pode te ver. Victoria! Que cachorro é esse? Pode me brincar? Papai, ele é muito fofo. Por favor, podemos ficar com ele? Por favor, diz que sim. Bem-vindo à família do teu. Epa! Obrigada, papai. Ela tá irreconhecível. Mistério da Bom Dia. Ele é muito bagunzeiro. Ele comeu as minhas pantufas. Onde achou ele? Acho que é um pastor. As patas são bem grandes. É? Enquanto olho pra Victoria, posso decidir ver a minha irmã ou uma garotinha que vai ser muito feliz. Porque ela tem um ótimo pai. Tem um lobo solitário por aqui. Se você tiver animais, é melhor prendê-lo. Não, não. A gente não tem animais aqui. Mas a gente vai concordar que ele não é um husky. É um lobo cinzento, raça pura. Isso com certeza. Ele é um predador, Star. Ele não é malvado, é meu amigo. Vai lá, Mistério. Vai com a sua família. Vai, pode ir. e nem conseguem. E aí 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 Obrigado.